Música A CPI da Dívida Pública fez hoje a sexta reunião sobre o crescimento do endividamento do Estado. No dia 8 de junho desse ano, a comissão enviou à Secretaria de Fazenda um ofício com 10 perguntas sobre valores e índices de reajuste da dívida. As respostas deixaram a comissão ainda mais preocupada. Os técnicos da Fazenda detalharam na reunião a situação do Estado, ano após ano. Hoje, a dívida pública do Rio chega a 184 bilhões de reais. Só o valor com o governo federal representa 77% desse total. Mesmo dentro do regime de recuperação fiscal, a avaliação da comissão é de que os juros cobrados pela União são injustos. Isso deixa claro que é inadmissível que a União esteja cobrando juros do Estado. Deveria corrigir só e somente, fazer só a correção monetária e não cobrar juros. Na reunião foi revelado que o Estado tem um número reduzido de servidores que cuidam da gestão do dinheiro público, o que na avaliação da CPI também atrapalha o planejamento das finanças. A comissão vai enviar ofícios aos secretários de fazenda e planejamento, alertando sobre a necessidade de concurso público. Concurso público com os especialistas é fundamental, porque seleciona quadros com bastante rigor, com uma formação profissional e o conhecimento adequado para administrar a gestão pública que o Estado deve ter. A gente vai continuar a oficiar fazendo as dúvidas que a gente tiver, que não tenham sido sanadas com os ofícios já encaminhados e respondidos. Se houver necessidade de uma audiência pública extraordinária, a gente marca. E nós vamos construir também o relatório final, porque a gente deseja, já na primeira semana de agosto, que Sá aprovar o relatório final.